Quero café na cama Quero brigas, quero beijos Quero rotina Acordar e te ver Todo dia de pijama Na sala, no banheiro Na cozinha, na varanda Quero um filho teu Tua cara, olhos meus Cuecas e calcinhas no varal E ao final da vida Velhinha, perceber Que não foi assim tão mal E ao final da vida Velho Quero café na cama E ao dormir no meu ouvido Ouvir baixinho Que me ama, que me ama Que me ama, que me ama Quero brigas, quero beijos Quero rotina Acordar e te ver Todo dia de pijama Na sala, no banheiro Na cozinha, na varanda Quero um filho teu Tua cara, olhos meus Cuecas e calcinhas no varal E ao final da vida Velhinha, perceber Que não foi assim tão mal E ao final da vida Velho E ao final da vida Velho Tchau 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 Obrigado.